Ah pessoal, tudo bem? Missão dada é missão cumprida e hoje mais um vídeo novo no canal iniciando uma nova playlist, O Fisioterapeuta, onde eu vou falar um pouco do meu trabalho, da minha história, o Rafael especialista em fisioterapia do esporte, especialista em medicina do esporte e da atividade física, especialista em ergonomia, o professor universitário, então vídeo novo no canal, nova playlist, O Fisioterapeuta, deixa o seu like, compartilha com os amigos, valeu? E aí pessoal, vídeo novo hoje no canal, iniciando o playlist nova, O Fisioterapeuta, e o vídeo de hoje é uma entrevista de uma hora, onde eu dei entrevista para a rádio, falando um pouco sobre musculação terapêutica, sobre atividade física e a melhora da qualidade de vida, beleza? Então fica com o vídeo! De sucesso, já há 10 anos que eu sou fisioterapeuta, já amo e também gosto de transmitir, né? Conhecimento adquirido e você não passar para frente não serve para nada. E eu sempre falo isso, entendeu? Às vezes a pessoa retém conhecimento, a retenção de conhecimento não leva a nada, você tem que justamente passar para frente. Haja vista que eu também sou um apaixonado, obviamente pela minha profissão como ortopedista, mas eu, a minha clássica coisa foi ser um dos que iniciaram as organizações Einstein de ensino na cidade de Limeira. Eu tive um prazer muito grande, não sei se você sabe, acho que eu já contei para você. Já, com certeza. A primeira aula que foi ministrada, ainda quando tinha só o curso de instrumentação elétrica, eletrônica e pneumática, fui eu e meu amigo, meu irmão, meu... era tudo para mim, o professor Roberto Leite. Eu acho que você, infelizmente, não teve a oportunidade de conhecê-lo. Não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque quando eu comecei a estudar, um ano antes ele veio a falecer. Ele já tinha falecido, exatamente. Mas eu tenho a honra de ser professor na ICE, de aula lá na ICE. E o Roberto deixou uma estrutura invejosa, ou invejável, melhor dizendo, invejável para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil, porque ele corria atrás. E ele foi... o fruto dele está visível no dia a dia. E nós, infelizmente, junto com ele, foi o Rafael, seu xará, um menino engenheiro elétrico, um menino que, da maneira do pai, o pai também, o Roberto era engenheiro elétrico. Aliás, depois do curso técnico, a primeira faculdade a ser implantada foi a engenharia elétrica. E daí vieram os outros cursos, inclusive fisioterapia, enfermagem e os outros mais. Mas é uma história bastante grande que nasceu lá em 1980. Mas, Rafael, vamos falar um pouquinho de você. Vamos falar um pouquinho da prática do dia a dia. Como é que é pegar uma pessoa arrebentada, uma pessoa num pós-operatório e começar a reabilitar? É difícil? A pessoa reclama? A pessoa xinga? Como é que é no dia a dia ou a maioria? Como é que funciona? Não é nem a maioria, né? Cada paciente tem a sua especificidade. Peculiaridade. Tem aquele que ele reclama um pouco mais. Afinal, dor, cada um tem a sua. Sintoma subjetivo, né? Com certeza. Então, a gente não pode mensurar qual é a dor desse paciente. Mas, gratificante, é muito importante. Além da parte física, a reabilitação, o interessante também é a parte emocional. Às vezes, ela passa por um trauma tão grande que não é só a questão dos exercícios, da atividade física, da fisioterapia em si. O fisioterapeuta tem que saber ouvir essa pessoa para que ela tenha uma confiança maior e deixe o tratamento fluir. Afinal, aliás, né? O fisioterapeuta fica mais tempo com o paciente, com a pessoa, com o doente ou com o cliente do que o próprio médico. Porque o médico vai, ele faz o procedimento, obviamente ele faz todo o trabalho. Mas, ali, ficar uma hora, cinquenta minutos, é o fisioterapeuta que vai se dedicar a reabilitar. E você faz uma parte muito importante que é a chamada musculação terapêutica. Isso mesmo. É uma parte que você desenvolve lá na clínica, que você é o responsável, você é o dono daquele pedaço lá. O que é a musculação terapêutica, Rafael? O nome já fala, né? Musculação terapêutica. É, vamos falar, é academia para uma pessoa que tem qualquer tipo de lesão. Seja essa lesão ortopédica, dependendo do nível, lesão neurológica, lesão coluna, ombro, joelho, idosos. Principalmente pelo fato de que um idoso, com a musculatura mais forte, o risco de acidente doméstico em casa, fica muito menor. É iminente. Muito menor. Então, o nome já fala, musculação terapêutica. É uma academia, uma musculação com fisioterapeuta, de olho, em cada cliente, em cada dificuldade que seus pacientes têm. O que mais você atende lá? É pós-operatório, é problemas de coluna? Eu vou falar, porque eu no dia a dia, eu que mais atendo dentro do meu consultório, dentro da nossa clínica, é exatamente, isso é via de regra de ortopedias, aproximadamente 50, 60% é problema de coluna. Eu acho que não foge muito com você lá. Como é que funciona esse dia? E para reabilitar, como é que você faz esse paciente que tem esse problema, esse transtorno de coluna? É, problema de coluna aí, das queixas mundiais, né? E, primeiramente, ouvir a queixa do paciente, analisar, fazer uma análise fiel aí de qual situação, e partir para o tratamento, e sem contar orientação. Orientação é importantíssimo, porque o dia tem 24 horas, o paciente está ali, dentro da academia, musculação terapêutica, e fora dali? Será que ele fica muito tempo sentado, deitado no sofá? Será que ele usa um calçado errado? Será que no trabalho passa muitas horas sentado? Postura sentada é uma postura que força muito a coluna. Então, além de ir ali, de avaliar, de você montar o tratamento, de você passar qual é o caminho a ser seguido, tem as orientações para casa. Porque, senão, não adianta nada. O paciente, ele vai, faz uma hora de fisioterapia, fica deitado no sofá, assistindo o jogo, assistindo a corrida. Numa posição, muitas vezes, ruim. É, igual eu já falo para os meus pacientes lá, sofá não é cama. Porque se sofá fosse cama, não fazia mais cama, só fazia o sofá. E cama também não é sofá, né? Muita gente vai assistir televisão. Tem aquele também que deita e fica lá. É uma festa. A alternância de sentado, deitado, tem que acontecer. Então, a orientação para casa aí é muito importante, importantíssima mesmo. Não tem jeito, não tem jeito. Nós vamos dar um abraço já na Franciene Ademir de Souza, dando boa noite para todos nós aqui. O Luiz Aparecido Carvalho, dando boa noite para mim, dando boa noite para a Aline, dando uma boa noite para o doutor Rafael, desejando uma boa, uma ótima, né? Terça-feira para todos nós. O meu amigo Brás Paiva. Boa noite, doutor Júlio. Bom programa. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E nós estamos aí à disposição, lembrando também que nós temos o nosso WhatsApp, o 999901045, que pode ser acionado por você que está acompanhando a gente aí, através do rádio, através da Indy FM 104.5. E eu estou falando nesta noite com o doutor Rafael, ele que é fisioterapeuta lá na Clínica Profratura, né, Rafael? E professor universitário. Rafael, uma coisa importante, a marcha, o jeito de andar, como é que você trabalha os pacientes para melhorar a marcha? Porque muitas vezes, problemas, até nós estávamos falando de coluna, um dos motivos pode ser a marcha. Você trabalha muito isso lá? Trabalho bastante. Inclusive, um paciente que vem de um trauma, de uma lesão, de uma cirurgia, ele praticamente esquece como andar. Exato. Ele esquece como andar. Então, a gente tem que fazer todo o trabalho aí de reeducação para um treino de marcha melhor e para ele melhorar. E tem aqueles que já, no dia a dia, já está fraco. Às vezes, o idoso, ele acha que tem que ficar arrastando o pé, cansa um pouco mais, mas a gente faz um treino de marcha específico, fortalecimento, orientação, corrigindo, pede para o paciente andar olhando para o espelho para ele ver aquela postura dele. E acabamos de falar sobre dor de coluna e, às vezes, uma marcha errada causa dor de coluna também. Leva dor de coluna, sem dúvida nenhuma. Nós estamos vivendo uma pandemia. Como eu abri o programa aqui, falando o uso de máscara importante, como é que você tem feito lá com os pacientes em duas situações? Primeiro, eu até não gosto de falar paciente, é cliente é melhor, né, Rafael? O cliente é mais aconchegante, vamos dizer assim, porque paciente, muitas vezes, denota doença, só doença, né? E a maioria das vezes... É só dificuldade, não que ele está saindo de uma... É verdade, tem que deixar para trás. Mas como você está vivendo esse momento de pandemia, em que, obviamente, há necessidade desse distanciamento, como é que você está fazendo lá dentro da clínica? E afetando, os pacientes estão com medo de trabalhar ou de ir para essa parte de musculatura terapêutica? Como é que você está fazendo isso, orientando as pessoas? É muito interessante que lá a gente tem um sistema, além dos equipamentos, tem um sistema que, por exemplo, o idoso, ele não consegue nos equipamentos, eu faço a musculação terapêutica ou o tratamento fisioterápico na cadeira. Então, o meu sistema já era separado as cadeiras, não ficava... Você já tinha esse distanciamento. Antes da pandemia, eu já tinha isso. Por quê? Se ficar um perto do outro, na hora da prática da atividade física, pode bater um no outro e vir a lesão. Questão, álcool em gel, eu praticamente peço para todo mundo tomar banho de álcool em gel lá, por quê? Porque eu já... Chega, eu falo, passa um álcool em gel, entrou na academia, passa, precisou sair, voltou, passa, sentiu a necessidade de passar as mãos no rosto, ah, coçar o olho, vá no banheiro, lava a mão, porque porta de entrada aí para o Covid é nariz, olho e boca. Então, isso a gente já vivia. O álcool em gel, eu já fazia uso disso lá na pró-fratura lá. Só que a diferença, eu acabava usando mais que os pacientes. Agora, todo mundo está tomando banho de álcool. Isso é uma coisa, isso que você está falando, desse distanciamento prévio, é importante também, porque nós vivemos também agora, principalmente chegando o inverno, nós temos aí a gripe, né? Com certeza. Que com mutação de vírus, a gente aconselha, não deixe de tomar duas coisas, né, Rafael? Quero que você assine embaixo disso, confirmando. Obviamente, se você concordar aí, vai concordar, eu acho. Primeiro, vacina. A vacina da Covid tem que tomar. Está abaixando, já na cidade de Limeira chegou a 61 anos, e nas nossas cidades aqui que a gente atinge, Corderópolis, Santa Gertrudes, Rio Claro, todos estão abaixando a faixa etária. Tem que tomar. Tomar a segunda dose é importantíssimo. E agora, chegando o frio aí, a vacina da gripe também é importante tomar. Tem que ter um interstício para tomar quando toma a Coronavac, ou a vacina do Coronavírus. Um interstício pelo menos 15 dias, mas não deve deixar de tomar. Então, quer dizer, esse distanciamento que você já previamente promovia, já tinha profilaxia disso também, né, Rafael? Absolutamente, né, porque antes, né, infelizmente, essa questão do Covid-19, a gente tinha também H1N1, tinha outras gripes aí, né, e eu sempre trabalhei com idoso, né, praticamente especialista com idoso. Então, a gente tem que ter uma atenção. Às vezes, para ajudar um a levantar, sentar, eu tenho que ter o espaço de um para o outro. Não tem como ficar em cima do outro. E assinando embaixo do que você falou com relação à vacina, eu acredito que é tão importante e é o único caminho. É irreversível, é verdade. Não tem outro caminho. É verdade. E a vacina da gripe junto aí com a do Covid-19 aí, para reforçar ainda mais essas questões de gripe, doença respiratória. Então, não só é importante, é mais do que importante, é o único caminho. É isso. São 19 horas e 20 minutos e nós estamos aqui no ponto final, conversando com o fisioterapeuta Rafael e nós vamos a um rápido intervalinho e voltamos já. E daqui a pouquinho tem pergunta aqui, ó, Tem pessoal que está dando boa noite para o Raça, né? O pessoal está participando bastante aqui. O Emerson Nagali, deixa eu ver. Oh, grande. Daqui a pouquinho a gente volta. Ele não poderia faltar, nós vamos conversar com ele. Com certeza, meu amigo. Quer faturar uma linda e deliciosa cesta de café da manhã da Indie FM e do Café e Carinho? Deixe seu nome completo no Zap nove noventa e nove noventa dez quarenta e cinco. Toda quinta-feira às nove da manhã, no final do programa Indie Notícias, acontece o sorteio. Junto com a gente, Café e Carinho Limeira. Cestas de presentes para qualquer ocasião. Avenida Maria Busolim, seiscentos e noventa e cinco. Jardim Piratininga. Limeira. Telefone três quatro quatro um quarenta e seis treze. Indie FM. Tá todo mundo ouvindo? Indie FM. Vou sair na frente. Eu sou jovem, quero mais. Meu futuro eu já sei bem. Correr eu vou atrás. Vou pra Micropro. Pra não ficar sem profissional. O primeiro passo pra crescer. Vem pra Micropro. Aprender recursos profissionais. Com a Micropro você mais. O mundo pode ser maior. O que é o seu futuro? Com a Micropro. Em Limeira, na rua Capitão Kel, duzentos e vinte e um centro. Telefone três quatro quatro meia trinta trinta. Promoção Se que Sabe Motel de Rio Claro. Avise na entrada que ouviu a propaganda na rádio Indie FM. E ganhe duas cervejas para o casal. Se que sabe motel. Um lugar charmoso. Feito especialmente para você realizar suas fantasias. Esqueça o mundo lá fora e saia da rotina no Se que Sabe Motel. Rodovia Washington Luiz, saída um sete e meia em Rio Claro. Fone três cinco dois quatro setenta e sete cinquenta e um. Se que Sabe Motel. Siga, arroba Indie FM dez quarenta e cinco. Já fez a sua assinatura na Gazeta de Limeira? Assine e fique por dentro de tudo o que acontece. Gazeta de Limeira, que conta as principais notícias de Limeira e região há oitenta e nove anos. Assine, é rápido e fácil. Ligue três quatro zero quatro três sete zero zero. Ou pelo WhatsApp nove 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 zero nove quatro dois um sete. Quer ter sucesso nos negócios? Conheça as opções dos pacotes de anúncios no jornal impresso, site e fanpage da Gazeta de Limeira e tenha certeza de bons negócios. Ligue e solicite um representante comercial. Três quatro zero quatro três sete zero zero. Negócios, oportunidades, compra, venda ou troca. Os classificados da Gazeta de Limeira são assim, rápidos e eficientes. Ligue três quatro zero quatro três sete zero zero. Ou tenha mais comodidade pelo WhatsApp nove 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 oito cinco nove meia zero zero sete. Na Infinita Motors você encontra seu novo carro. Carros novos, seminovos e também consignação. Variedade, preço baixo e segurança para comprar ou vender. As melhores condições e taxas incríveis para financiar o seu carro. Venha trocar de carro hoje mesmo aqui na Infinita Motors. Realize o seu sonho, vem para a Infinita Motors. Avenida Sete, esquina com a Rua Dezenove, no Jardim Claré, em Rio Claro. Telefone três cinco cinco sete um oito oito oito. Vem para a Infinita Motors, venha realizar. Índia FM sete vinte e quatro. Cento e quatro, vindo a tempo. Índia. Na Índia FM, ponto final. Com o doutor Júlio, sempre trazendo assunto importante para você. É isso, e hoje é terça-feira, dia quatro de maio, o maio já começou. E começou hoje, hoje foi um dia, estava até comentando um pouquinho antes com o Rafael. Nós tivemos na cidade de Saudades, em Santa Catarina, o assassinato aí, por um momento, obviamente, de um jovem de dezoito anos, em que assassinou duas professoras, uma de vinte anos, uma de trinta anos, e três bebês numa creche, a creche chamada Aquarela, na cidade de Saudade. O nome já deixa a gente meio triste, né? Saudade, quer dizer, o que pode, não, levar um jovem, segundo o que eu fiquei sabendo, no que eu, me foi noticiado, foi exatamente que ele era um moço que, um menino que sofreu muito bullying, né? E nessa condição, acabou descontando em pessoas erradas, né, Rafael? E é uma coisa que a gente lamenta muito, né? Com certeza, bebês, né? É, e pior, foi com faca. Quer dizer, é pior ainda, né? É uma situação bastante difícil, a gente lamenta muito, e é aquela tal história, né? É como a Covid, como a gente vê a distância, né? Mas quando vê chegando próximo da gente, começa a se assustar. É assustador. A gente está acostumado a ver esse tipo de coisa na América do Norte, nos Estados Unidos. E agora a gente vê chegando, obviamente, graças a Deus, em pouco número, né? No Brasil, e a gente só tem a lamentar nesse sentido. Mas eu estou falando aqui com o fisioterapeuta Rafael. Aline, parece que tem pergunta aí, né, Aline? É, o pessoal está dando boa noite aqui para a gente, né, doutor Júlio. Boa noite, Rafael. E também, deixa eu ver aqui, o Emerson na gala, ele diz assim aqui, ó. Boa noite, Júlio. Forte abraço a você. E o Rafael, ele é o cara. Ele é o melhor do mundo. Como ele sempre fala para nós aqui. Nós Reabilitamos. Aí, ó. E esse é o Emerson na gala, hein? Obrigado, Emerson. Obrigado pela confiança no trabalho. Você, a Márcia, o Matheus, toda a família. Vamos lá. Para trás, nem para tomar impulso. A Andréia também está falando boa noite. Rafael, Andréia Caldeira. Então, boa noite para você. E também para o doutor Júlio. Boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite. Obrigado por estar com a gente aí. São 19 horas e 26 minutos. Nós estamos conversando aqui sobre fisioterapia com o fisioterapeuta Rafael. O Rafael, mas tem uma outra coisa também que eu sei, que você também é bastante chegado em música, né? Você sabe tocar o quê? É trombone? O que você toca? Na verdade, eu, faz 19 anos que sou músico, toquei 15 anos na banda do Senai de Limeira. Banda Marcial do Senai. Banda Marcial do Senai de Limeira. Hoje eu toco na Banda Marcial do Senai de Americana. Mudou? Eu mudei para pagar uma promessa. O maestro da Banda do Senai de Americana, amigo meu, um abraço, o Rafael de Araújo Franco. Ele tinha o sonho de ser maestro. Ele viajava para Campinas para aprender técnicas do instrumento que eu toco, que é o eufone, o bombardino, né? Não é tão conhecido assim, igual o trombone. Eu achei que era o trombone. Mas é da mesma família do trombone. Então ele ia lá, na terça-feira, na quarta, ele me ensinava. E eu fui pagar as aulas para ele. Ele falou assim, não, Rafa, gosto de você para caramba. Falei, então vamos fazer o seguinte, quando você for maestro, quando você tiver a sua banda, eu vou tocar na sua banda. Então eu vou para a Americana para pagar essa promessa aí. E nós temos aí, acho que a região inteira conhece, nós aqui de Limeira, aqui de Corderó, Santa Gertrudez, Rio Claro, a Banda Marcial do Senai, a Escola Senai de Limeira é uma banda bastante importante. Ela é, assim, minuciosa, né? Ela é uma banda excepcional, vamos dizer assim. Eu sou muito fã. Eu adoro ver a Banda Marcial tocar. E a de Americana também é desse jeito? Na mesma pegada. Alguns músicos daqui foram para lá. A Banda Marcial na veia mesmo. Não tem jeito, assim como você falou. Inclusive, quando eu tocava aqui na Banda do Senai de Limeira, todo ano, aniversário da cidade de Corderópolis, eu estava aqui. Então, pessoal aí, olha a banda tocando, todo mundo é igual, mas eu já tive várias vezes. E você já deve ter me visto tocar, mas não sabia disso. Agora, fala uma coisa. Você começou a fazer isso lá no Senai? Eu comecei o Senai no segundo semestre de 98. Aí eu entrei na Banda, porque a Banda é para alunos, ex-alunos e o pessoal da comunidade. Aí eu não sabia nada de música. Comecei a tocar com o instrumento lá. A Banda oferece instrumento. Aprendi com o instrumento da Banda, aprendi técnica musical, leitura de partitura, tudo lá. É uma escola de música gratuita, onde diversos músicos, como citei o maestro de Americana, foram viver da música. Como é o nome dele? Rafael de Araújo Franco. Rafael de Araújo. Chama Rafael também. Eu tenho um monte de Rafael aqui. Está cheio de Rafael. Está cheio de Rafael. Fala uma coisa, Rafael. Falando em, voltando para a parte prática, que é importante a gente falar, que nosso assunto principal, nós vamos falar de tudo um pouquinho, mas o principal é exatamente a fisioterapia. Fraturas a gente vê com frequência. Fratura de fêmur, fratura de tíbia, fratura de antebraço, fratura de coluna. Como que você começa, como é que é a sua abordagem para esses pacientes que eles chegam, especificamente na sua, que é a parte mais de reabilitação da parte muscular mesmo, como é que você recebe esse doente e convence que ele tem que mexer, que ele tem que ganhar amplitude de movimento, quer dizer, ganhar a articulação dele. Como é que você faz todo esse trabalho, esse início até ele chegar à recuperação final? Então, é um trabalho minucioso no sentido de que a pessoa já passou por um trauma. Grande, às vezes, né? Vou citar a fratura de fêmur. Passou por um trauma grande, sentiu muita dor, passou por cirurgia, já fez um pré-atendimento no outro setor, no setor de reabilitação e veio para a minha pessoa para reabilitar. Reabilitar a parte muscular? A parte muscular, o fortalecimento, a parte final para essa pessoa sair de um andador, sair de uma muleta. É complicado o que eu uso de mais especial? A orientação, o conversar, o explicar. Você explica, você vai fazer isso por conta disso. Você vai fazer isso, vai doer, mas vai melhorar. Uma vez que você orientou, você explicou certinho o que vai acontecer e no final ou durante o tratamento acontece do jeito que você falou, a pessoa ganha confiança, aí o tratamento flui tranquilamente. Igual você citou, amplitude de movimento, que é o ganho da movimentação da articulação. Um exemplo, igual a pessoa quebrou o fêmur, ela ficou sem andar, o joelho dela acaba travando por conta de atrofia muscular. Aí você coloca esse cliente para pedalar, vai doer. Mas você explica certinho, ela está doendo aqui, vai conversando, vai acalmando esse paciente, aí flui que é tranquilo e dá tudo certo no final. Aqui tem outra fã aqui sua, que é a Elisete Gabriel. Boa noite, doutor Júlio e Rafael. Eu e meu marido Gabriel estamos assistindo. Obrigado, viu, Elisete? Obrigado, Elisete. É, e Gabriel disse que o Rafael, Gabriel o esposo da... Ô, pulou aqui, pulou aqui. O Gabriel disse que o Rafael é um baú cheio de conhecimento e de informações, uma pessoa do bem. De fato, eu tenho conhecimento e bastante know-how de que ele é essa pessoa que você está citando aí, viu, Elisete Gabriel. Tem mais aqui, né, Aline? A Ana Paula Júlio também, boa noite a todos. Prazer imenso em assistir o doutor Júlio e o fisioterapeuta Rafael. Muito carinho pelo excelente profissional que ele é. Walter, sente muita saudade de participar dos seus atendimentos. É só ir lá de novo. É só voltar, a casa está lá. É começar, apesar da pandemia, né, Rafael? Sim. Está funcionando lá com distanciamento social, está fazendo um trabalho muito grande. Uma outra coisa que a gente vê no dia a dia e na prática da fisioterapia, e eu acho que talvez seja a maior frequência no dia a dia seu, é a questão do joelho. Joelho, a cada dez clientes que eu venho atender, sete é joelho. Isso o que significa? Que o futebol, principalmente, está aí. O atleta de final de semana, ele não gosta de fazer o fortalecimento, ele não gosta de preparar a musculatura. Chega final de semana, ele joga como se fosse a final do campeonato. Infelizmente, vem a lesão, né? Aí, quando você explica certinho, fala, ó cara, você tem que fortalecer. Aí o pessoal fala, ah, mas o pessoal tem a ideia de que o jogador de futebol tem a perna forte só porque ele corre. Não, quando ele não está em campo, ele está na academia, ele está fortalecendo. Tem que fortalecer. A própria seleção brasileira em época de Copa é assim, né? Ah, a seleção não fez o treino hoje, não foi a campo, fez o treino regenerativo. Eles estão na academia. Sem o músculo, o osso não para em pé. Não para em pé, é verdade. E o joelho resolve muito atrito, muito impacto, é o campeão de audiência. É aquela tal história, né? É o tripé, é o osso, o músculo e o nervo. O nervo manda, o músculo sustenta e o osso faz a parte final lá para... Eu dou um exemplo assim, para ficar mais simples para os clientes, assim, ó. Imagine uma coluna de concreto. O ferro é o osso e o concreto é o músculo. Se o concreto está fraco, vai cair, então não vai sustentar. Aí entra na mente, opa, espera aí. Aí eu falei, então para casa não cair, tem que fortalecer, fortalecimento muscular. Rafael, tem perguntinha aqui para ele. Pode perguntar, por favor. Boa noite, doutor Júlio e doutor Rafael. Parabéns pela entrevista. É o Clodoaldo Cardoso, ele mora em Limeira, no Jardim Roseira. Passei por um trauma na L1 e L4. Fiz cirurgia e foram colocados seis pinos na vértebra. Hoje me sinto muito bem em relação à coluna, mas sinto que o joelho esquerdo deu uma adormecida, como se estivesse tomado uma anestesia e perda de força. Isso pode ter relação com a cirurgia na coluna? Pode ter relação com a cirurgia na coluna, com certeza. E no começo da nossa entrevista falamos um pouco da musculação terapêutica. Clodoaldo, a musculação terapêutica é para você. Haja vista que as pernas é o alicerce da coluna. Então, fortalecendo as pernas ajuda na coluna e o reflexo disso pode ser sim da cirurgia, mas com o fortalecimento melhora muito. A qualidade de vida sua vai melhorar muito, Clodoaldo. Aliás, eu queria até complementar na questão médica, e o Rafael me corrija se eu estiver errado, a coluna, o que ele falou aí é a coluna lombar, L4 ele falou, é isso? Isso. E o que ele fez? Provavelmente ele deve ter feito uma fixação, uma artrodese. A L1 e a L4. L1, é, então, ele deve ter feito uma artrodese, alguma... Da coluna, né, entre um espaço e outro, emergem os ramos de nervo. E o ramo de nervo irriga lá embaixo, todo o membro inferior, toda a perna, que é o que o Rafael falou, que dá a base, a sustentação para a coluna. São os membros inferiores através da bacia, quadril, joelho, tornozelo e pé. É, aí o que acontece? Muitas vezes, pelo fato, às vezes a parte cirúrgica, ele pode eventualmente ter um ramo, uma fibrose, alguma coisa que está pinçando, né, Rafael? Pode acontecer. E outra, o período que ele tinha a hernia de disco também foi machucando e lesionando esse nervo. É. Né? Então, não só o pós-cirúrgico, o antes da cirurgia também pode ser o reflexo do que ele está sentindo. É, são coisas que são importantes e, na verdade, tudo isso a gente está falando subjetivamente, né, Rafael? Tem que avaliar, tem que sentar, mas é, basicamente seria isso. É, basicamente é isso, né? E a musculatura paravertebral? É, a gente diz que a lombar, ela é bastante sacrificada, mas a cervical... E hoje, com relação ao celular? É, celular e computador... Celular, você passa na rua, você vê todo mundo, os mais jovens, então... Está um perigo, por sinal, né? Ele não leva, infelizmente, não leva o celular até o rosto, leva a cabeça até o celular, aonde vê a lesão e aumenta em 70% aí o peso na região cervical, a questão aí do celular. Que joga, joga a cabeça para frente... A ação da gravidade empurra a cabeça para baixo. E daí o fortalecimento? Ajuda muito, mas... Sem orientação, não adianta nada. Tem que corrigir, tem que corrigir. Uma outra questão que ajuda bastante, o postural, é a técnica do RPG, né? Não é a minha praia... O que é a RPG? É a reeducação postural global. Não é a minha praia, mas depois que a pessoa faz o RPG, melhora a postura, fortalecimento para manter... Para a musculatura terapêutica. Com certeza. É, na verdade, hoje, tudo que a gente faz hoje, e a própria Organização Mundial da Saúde recomenda que nós devemos fazer, pelo menos três vezes por semana, qualquer tipo de atividade física, o programa Agita São Paulo, você conhece bem, diariamente, pelo menos 30 minutos, no mínimo 30 minutos de atividade física, é importante que se faça, e tudo isso aí é correlato. Se não tiver um fisioterapeuta ou um educador físico que esteja orientando para que a pessoa faça, ela pode fazer errado e a lesão pode ser pior. Muito pior, né? Os clientes aí com esse negócio de pandemia, teve um pessoal que, ah, não vou ir e tal, o pessoal ficou com medo, falou, Rafael, posto alguns vídeos, você fazendo exercício, você explicando. Falei, não, não vou postar, não acho bacana. Falei, mas por quê? Falei assim, eu estou aqui orientando vocês, às vezes vocês, alguma pessoa faz errado, imagina sozinho se eu estar lá para corrigir. Então é muito importante, o educador físico, o fisioterapeuta, a orientação. De quem sabe, de quem está no meio. É verdade. É primordial. É aquela tal história, né? Praticar exercício em casa, na pandemia foi, já agora já as academias, as clínicas já estão, todas voltaram já, mas fazer exercício sozinho é um perigo muitas vezes. Para quem sabe, já faz, tudo bem, mas nesse período da pandemia eu recebi um monte de gente que já lesionou fazendo exercício por conta, vi na internet e fui fazendo. Mas é isso, por isso que o fisioterapeuta, o educador físico, ele vai estar olhando, orientando e vendo se a pessoa de fato está fazendo o exercício correto para não haver lesão. Porque é importante fazer exercício, né, Rafael? Mas fazer exercício errado dá lesão. Ó, o pessoal fala assim, Rafael, o que você acha que eu devo fazer em casa? Eu falo assim, se for para fazer errado, não faça nada. Então é melhor fazer, é melhor ser dentário de tudo do que atleta de final de semana onde você vai ter a lesão que vai complicar mais ainda. É isso, são 19 horas e 40 minutos, lembrando que o 999 90 10 45 está aberto aí para você participar junto conosco e nós vamos agora, 19 horas e 41 minutos, a um rápido intervalo comercial e a gente já volta aqui falar com o fisioterapeuta Rafael. A Indy FM e o restaurante Pizzaria Jangada Rio Claro combinaram uma super promoção para os ouvintes de Rio Claro e região. Promoção delivery de pizzas da Indy FM. Nós vamos sortear e entregar pizzas para você. Os sorteios acontecem todas as terças, quartas e quintas no final do sertanejão e domingos no pagodão da Indy. Mamma, sou um tanto feliz. Mamma mia, que pizza deliciosa está do Indy do Jangada. Mande agora mesmo o zap para a Indy. 999 90 10 45 e boa sorte. Junto com a gente, Jangada Restaurante Pizzaria. Pizza tem nome, Jangada, desde 1978. A melhor pizza de Rio Claro e região. Massas, pizzas e vinhos. Delivery 3534 3498. 3534 3498. Rua 10, número 147, esquina com a Avenida da Saudade, Rio Claro. Delivery de pizza do Jangada Rio Claro. É mais uma promoção da Nova Rádio da Cidade. Tá todo mundo ouvindo. Indy FM. Vou sair na frente. Eu sou jovem, quero mais. Meu futuro eu já sei. Vem correr, eu vou atrás. Vou pra micro-pro. Pra não ficar sem profissional. O primeiro passo pra crescer. Vem pra micro-pro. Aprender recursos profissionais. Com a micro-pro você vai. O mundo pode ser maior. O que se o seu futuro com a micro-pro. Em Limeira, na rua Capitão Kel, 221 Centro. Telefone 3446 3030. Na hora de anunciar, você precisa de um veículo de comunicação sério, que atenda todas as necessidades do cliente e que valorize a sua marca. É por isso que sua empresa deve anunciar no jornal O Semanal em Cordeirópolis. Uma mídia a serviço da população, que destaca sua marca com um conteúdo transparente, com qualidade e credibilidade. Esportes, lazer, informação, social, classificados, mundo, entretenimento em um só lugar. Jornal O Semanal. Passe na banca mais próxima de você ou assine 99739-0031. E veja como é fácil. Jornal O Semanal. Sem dúvida, o seu jornal. As notícias do seu time de coração. Bate bola com Denis Sui Dedos. Segunda a Sexta, das dezoito às dezenove horas, no Sertanejão da Indy. Precisando de materiais e serviços elétricos com tradição e qualidade em Cordeirópolis e região? Contrate a Eletronando Soluções Elétricas. Materiais elétricos e instalações residenciais e industriais. Lâmpadas, refletores, disjuntores, quadro de distribuição, terminais, instalações, residencial, industrial, posto de transformação, cabines, poste padrão eletro, serviço de guincho veicular, poda de árvores e muito mais. Eletronando Soluções Elétricas. Tradição que faz a diferença. Avenida Vereador Wilson de Ório, cento e sessenta, Vila Barbosa, Cordeirópolis. Fone três cinco quatro meia, cinquenta e cinco zero sete. Ou WhatsApp, dezenove, nove nove sete zero nove, noventa e quatro zero zero. Maio chegou e chegou com tudo aqui na Sorano Veículos. Aqui na Sorano Veículos, preparamos ofertas arrasadoras para você sair de carro novo. Mais de quatrocentos veículos em estoque. Financiamento em até sessenta vezes com as melhores taxas e condições que só a Sorano faz pra você. Acesse nossas redes sociais ou entre em contato pelo WhatsApp, dezenove, nove 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 meia sete meia nove três zero zero. Faça sua simulação e aproveite porque a ordem do patrão é não perder negócio. Sorano Veículos, lojas em Rio Claro, Araras, Santa Gertrudes e em breve em Piracicaba. Consulte condições. Índia FM sete quarenta e cinco, boa noite. Na Índia FM, ponto final, com o doutor Júlio, sempre trazendo assunto importante pra você. Sempre um assunto importante, sempre uma coisa que traz atração e hoje nós estamos aqui com o fisioterapeuta Rafael falando sobre musculação terapêutica. Nós temos um recadinho aí da Quality Pharma, né Aline? Isso. A farmácia de manipulação Quality Pharma está há mais de vinte anos no mercado em manipulação e homeopatia. Contamos com laboratórios totalmente equipados e uma equipe altamente qualificada para atender e orientar nossos clientes. A manipulação de medicamentos tem como principal característica a particularidade e preparação personalizada. Sendo assim, oferecemos toda a qualidade com uma economia significativa, atendendo todas as exigências do mercado, dentro do atual cenário em que nós nos encontramos. A farmácia de manipulação da Quality Pharma preza pelo conforto e segurança de seus clientes, realizando entregas em toda a região. Acreditamos também na importância de ajudar o próximo e por isso fazemos parte dos projetos sociais como o Projeto Luquinha em Rio Claro e o Projeto Casa do Caminho em Limeira. Estamos à inteira disposição de nossos clientes e parceiros para ajudá-los no que for necessário e ficamos gratos e felizes com a confiança e na realização do nosso trabalho. Em Rio Claro, na rua 1775 no centro e em Limeira, na rua Visconde do Rio Branco, 382 no centro. E é a Quality Pharma, né? A tecnologia às vezes ela assusta a gente, né? Eu mesmo agora estava mexendo no Facebook aqui, pulou, pagou tudo e a gente que é ao vivo, né? Ao vivo, é por isso que tudo acontece. E quando você não está tão assim, a molecada, você pega, hoje eu peguei uma criança, atendi uma criança de 3 anos, já mexendo no celular e não mexendo, sabendo como mexer. É impressionante a tecnologia como acaba influenciando e entrando, principalmente nos mais jovens. Mas ela estava falando em tecnologia, né, Rafael? Também tem uma série de doenças, de patologias que a pessoa tem. Pressão alta, diabetes, osteoporose. Como que você orienta, como que você trabalha na parte que você mais entende, que é a musculação terapêutica? Como é que você trabalha os alunos que têm isso? Eles podem fazer? Pode, desde que estejam orientados pelo seu médico. Um cardiologista, ele faz todo o check-up e tendo os exames dentro da normalidade, ou se tivesse normal, não precisaria tratar com certeza, mas eu tendo as informações dos parâmetros de saúde, dos exames desse paciente, desse cliente, tranquilamente. A gente monta um treino específico para ele, aonde ele não vai forçar e vai ter qualidade de vida. E vai melhorar. Com certeza. Você estava até me falando na questão que você teve caso, que acompanhou na questão de osteoporose. Então, o treino de fortalecimento dentro da osteoporose, eu acredito que é essencial. O fortalecimento faz com que esse paciente que tem osteoporose, ele precisa de ter um pouco de impacto nos ossos, para que o seu organismo produza mais osso. Certo? Então, é aquilo. O médico receita o cálcio, a vitamina D, e o fortalecimento mostra para o organismo o local que ele tem que migrar. Ele cola no osso, no local certo, mediante o fortalecimento muscular. Mas é uma coisa interessante também, né Rafael? É essa questão que você praticando atividade, você fazendo esses exercícios, você vai diminuir a ingesta de medicamento, que é um dos objetivos. É isso? E é o que os meus clientes aí, em 10 anos que eu estou fazendo isso, me falam. Nossa, Rafa, parei de tomar medicamento de dor, diminui bem a questão do uso de anti-inflamatório. Isso é visível, visível. E tem aqueles também que ele faz o treinamento melhor, fala, sarei. Para ali um período, mas o bom filho a casa torna. Fala, não, não posso parar de fazer isso, porque a qualidade de vida está aqui. São 19 horas e 50 minutos, lembrando aí que o 999 90 10 45 está aberto para você. E tem mais recadinho, né Aline? Tem, tem uma perguntinha aqui. Boa noite a todos, eu sou Gustavo Santos, do Gustavo Piscinina aqui de Limeira. Por favor, gostaria de perguntar ao Rafael, se um portador de diabetes existe alguma dificuldade, sim ou não, na fisioterapia? Dependendo do nível, não tem problema algum, né? Tem pessoas que tem a diabetes e já passou por algumas situações onde a amputação de membro, essas coisas. Mas mesmo assim, dá para fazer. O treino de força, o fortalecimento muscular é importantíssimo para a diabetes. E hoje em dia, por conta do Covid, a gente está falando muito de diabetes, diabetes, a fulano veio a óbito, tinha diabetes. É muito importante, uma vez que o treinamento de força, ocorre microlesões na fibra muscular, aí o organismo joga essa insulina para dentro do músculo. Mas microlesão benigna, né? É, deixa eu explicar. A microlesão que é, sabe aquela dorzinha que a gente sente depois do treino na academia? Gostosa, né? A dor saudável que eu falo para os meus pacientes, ou os meus clientes, aí jogando a insulina, diminui a quantidade de insulina circulante, diminui a questão do glicogênio, diminui a diabetes. Tem estudos científicos aí que diminui bem. Pessoa que toma insulina, passa a tomar uma dosagem menor e quem só toma remédio, diminui até o medicamento. E a alimentação, para ela ir, ou ela ou ele, e fazer a atividade, o que você orienta, como é que é a orientação para ele chegar, para começar a atividade física com você? Eu não passo uma orientação do que ele tem que comer, porque eu não sou nutricionista e nem posso fazer. Claro. Só que é aquela história, saco vazio não para em pé, né? Então, se a pessoa vai treinar com fome ou não se alimentou bem, ela pode vir a passar mal, ter queda de pressão, então eu sempre falo. E outra coisa, também não é almoçou, encheu a barriga e já vai treinar. Tem que esperar. Pelo menos uma hora para estar indo treinar, um pouco mais. E às vezes eu vejo pessoas que chegaram lá na clínica, eu olho no braço, está lá, fez exame de sangue. Eu já pergunto, tomou café? Comeu alguma coisa? Por quê? Com fome, sem comer, prática de atividade física, para mim não é interessante. No meu caso ainda, que eu sou especialista em idoso, meu, o idoso já tem dificuldade, infelizmente, por si só. Imagina se ele vai treinar sem comer, vai passar a mola certa. É um processo degenerativo, infelizmente, né? Todos nós, todos nós vamos chegar... E o que é bacana, né? O meu pai falava, viu? Desculpa, você vai completar isso aí. Não, o meu pai falava, ô, que bom que eu acordei hoje, é mais um dia que eu vou ter que me ver. Tem mais recadinho aí, né, Aline? Bem, ó, o Lucas Oliveira Santana, faço fiso com o Rafael uns cinco meses. Boa noite, doutor Júlio, Rafael, fisioterapeuta o melhor do mundo e toda a equipe da Índia FM. Aí ele andou fazendo publicidade, viu? Estou online com vocês, passando aqui pra agradecer ao vivo. Fiz duas cirurgias, uma em cada joelho e na primeira cirurgia eu não conhecia o Rafael. Foi intenso, já na segunda cirurgia conheci o Rafael, graças ao bom Deus, e me ajudou muito. Eu não conseguia descer escadas e ele me ajudou muito com os dois joelhos. E mais um detalhe, já fiz uma filtração na coluna que o Rafael também me orientou e estou muito bem hoje. Obrigada, Rafael. Tamo junto, até o fim do mundo. Obrigado, Lucas. Abraços a todos aí. Forte abraço. E foi bacana que o Lucas não tinha muito hábito de usar tênis pra caminhada. Ele usava bastante sapatênis. Aí eu orientei e agora ele não tira mais o tênis do pé. É. Grudou. É a coisa, é aquela tal história, né? Você fazer, praticar atividade física, a necessidade de ter equipamento mínimo, né? Não precisa de muita coisa. Pelo menos o correto pra atividade. Exatamente. Obrigado, Lucas. Tem mais coisa aí, né, Aline? Vamos ver aqui. No Facebook. Vamos lá no Facebook. Opa. Ana Paula Júlio, já falamos, né? O Ricardo Salate. O Ricardo também está junto com a gente. Deixa eu dar um... A Elisete também já falamos, né? Boa noite pra ela. Quem mais está com a gente aqui? A dona Bete Razo. Boa noite. Chegou a Bete aí? Boa noite, dona Bete. Um beijo no coração. Obrigada pelo carinho. É, está todo mundo ligadinho. O Emerson também já mandou um alôzinho dele. Então, acho que só aqui. E ela mandou um abraço pro Emerson Nagale. Boa noite, primo. A Bete também foi minha cliente. Ela é, não foi. Ela é ainda. Ela está um pouco sumida. Ela vai lá porque precisa, né? Puxão de orelha, hein, Bete? Bora voltar. Precisa. É importante que a prática desportiva tem que ser feita. Não tem o que dizer. É uma necessidade. O Rafael, muita gente passa mal fazendo a musculação terapêutica. Graças a Deus, não. Tive alguns casos, né? Queda de pressão, que a gente já resolveu ali na hora. E a pessoa continua depois, vamos dizer, ela tem um problema, vai embora pra casa, ela volta de novo. O assusta. Vou relatar um exemplo de uma senhora que ela passou mal, deitei ela no tabrado, elevei as pernas, liguei o ventilador. Ela voltou e voltou agradecendo. Ela falou assim, Rafael, já passei mal assim em alguns outros lugares, mas não, agora você... Ela falou assim, né? Pelo seu nome, você é meu anjo. Ela voltou e teve a certeza de que ela está num local, que ela está bem acolhida e... Se acontecer algo de maior, tem médicos lá, já sai correndo atrás de médicos lá, está tudo certo. Sim, está tudo sob controle. Eu falei assim, então você está no lugar certo, é aqui, não sai mais daqui, vamos treinar. É coisa que... AVC, acidente vascular cerebral, é outra coisa que muitas vezes, principalmente quando a pessoa é mais jovem, traz sequelas. Existe muito caso, você trata muito disso, Rafael? Eu trato mais AVC em domicílio, porque eu também faço atendimento domiciliar. Estou com um rapaz de 53 anos que ele sofreu o segundo AVC, novo, e quando dá o segundo é um pouco mais forte. Mas, e é assim, conforme ele vai evoluindo, eu faço em domicílio, melhorou, eu vejo que está apto para fazer uma atividade física e coletiva. Eu já oriento para ele lá na clínica, porque além da evolução ser maior, por ter mais recursos, ele vê outras pessoas, anima mais. Isso, é importante. Essa questão de, infelizmente, junto com o AVC, vem a depressão. Então, ele se motiva mais. Às vezes, ele chega lá, ele vê uma pessoa que teve a mesma coisa que ele teve e está bem, e ele começa a se motivar e segue o mesmo caminho aí da saúde e do sucesso. E criança, a partir de que idade que ela pode começar a fazer a musculação terapêutica? Ó, criança é um pouco mais aí complicado nesse sentido, porque o grande problema, assim, que o que eu aprendi, o que eu estudei da criança, não é tanto a idade, para ela fazer atividade física em academia e musculação. O problema é que os equipamentos são feitos para adultos, e a ergonomia do equipamento, ela não cabe ali. Então, a criança, eu acho interessante, assim, desde criança, pouca idade, 3, 4 anos, você introduzindo luticamente a atividade física, brincando, brincando com ela, amarelinha, tal, pulando corda, conforme ela vai crescendo, ela vai criando o hábito. Quando ela estiver maior, adolescente, eu já tratei um menino de 13 anos, que ele fazia tudo porque ele era grande, e já uma menina que era pequenininha não deu para fazer nos equipamentos. Mas aí a gente adapta na cadeira, faz com acessórios, luticamente, dá tudo certo. É, mesmo porque criança também fratura fêmur, fratura tíbia, e tem aquelas patologias, né, que dá, por exemplo, pé chato, os gutschlater, que a gente chama. Inclusive, eu tive os gutschlater e o meu médico, você não lembra, foi você. Jogo duro, hein, Rafa? Eu tinha 13 anos. Os gutschlater, para quem não conhece, né, Rafael, você pode explicar. É um problema que dá na parte da frente do joelho, pelo crescimento, a pessoa que cresce muito, o músculo, o tendão patelar, que é o tendão da patela, ele puxa tão forte, que ele faz um arrancamento e dá a chamada os gutschlater. E dói, 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 dói incapacita, né? Quando eu comecei a estudar fisioterapia, eu lembrei, esse nome não sai da minha mente, eu tinha 13 anos, os gutschlater. Os gutschlater. São 19 horas e 59 minutos, tem mais alguma coisa aí, Aline, que você ia falar ou eu cortei? Por enquanto, o Emerson, a gente já falou, né, o Emerson Agalha, já falamos dele. Mas é isso aí. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Eu, quando era criança, eu ouvia muito assim, minha mãe falar, ah, eu tô com meu joelho com água no joelho. Existe mesmo isso? Existe. E doía também, ela falava muito. Dói, né? A articulação do joelho é uma articulação sinovial. Ela tem uma membrana que recobre o joelho. E essa membrana, ela produz um líquido que ela lubrifica, o líquido sinovial. Às vezes, por um trauma, alguma coisa bate, inflama, ela começa a produzir líquido exacerbado. Às vezes, até junta, né, doutor Júlio, o uso. Começa a produzir, produzir e tem que fazer a punção e retirar esse líquido. Para melhorar e depois fazer o fortalecimento. Realmente, tem água no joelho. Literalmente. E não só no joelho. E nós vamos para o momento final, né, Aline? Agora, falar no momento da saúde. Minuto de Saúde, com o doutor Júlio. Hoje, eu quero contar para você a diferença entre contusão, luxação e fratura. São coisas bem distintas. E para que você saiba e se pronunciar e dizer o que é o correto e o que é o incorreto, eu vou definir cada uma para você. Fratura, obviamente, tem que ter a trinca, a disjunção e o osso. Luxação é uma desarticulação, uma articulação do ombro, do cotovelo, do punho, sai fora do lugar. E a contusão nada mais é do que uma pancada que fica roxo. Então, são coisas distintas. Quando você fala que uma fratura pequena, a pessoa só luxou, está errado. Ou quando teve uma contusão, uma pancada, só luxou, está errado. Então, são coisas distintas. Contusão é um trauma. Luxação é uma desarticulação. E fratura é a descontinuidade do osso. É assim. Minuto de Saúde, com o Dr. Júlio. É isso aí. Estamos no final do nosso ponto final, né? O ponto final no final. Eu agradeço aqui muito, viu, Rafael? Rafael Pereira da Silva. É quase igual a minha. Quer dizer, nomes extremamente dificultosos de se dizer. Rafael, obrigado. Obrigado, viu, Rafael? Obrigado a vocês. Obrigado pela oportunidade. E precisando, estamos aí. Só chamar que a gente aparece. Volte sempre, viu, Rafael? Nós vamos estar falando. Quem sabe falar um dia sobre ergonomia também? Vamos falar. É facinho. É facinho, é coisa que você ministra no dia a dia. Fugiu, devia ter puxado o potinho, mas não vai faltar a oportunidade. Eu deixei para a próxima oportunidade. Aline, amanhã tem mais. Amanhã quem estará conosco aqui é a Cassiana Fagote. Ela que é da ALPA, a Associação Limeirense de Proteção de Animais. Ela vai falar sobre os cachorrinhos, os gatinhos. Ela vai falar muito. Tem um projeto na Câmara de Limeira sobre silenciamento dos touros de rojão. Nós vamos estar falando com a Cassiana Fagote amanhã aqui às 19h, no Ponto Final, no Ainda FM. Tá bom? Um abraço para todos. Um ótimo final de noite. E a Aline continua aí com seu programa até às 9h. É isso, Aline? Um abraço. Boa noite, a gente continua daqui a pouquinho. Um abraço para você, Rafael. Seja muito bem-vindo. Volte sempre aqui, viu? A casa é sua. E boa noite, doutor.